Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula. E nessa aula, nós vamos aprender a fazer a limpeza do nosso modelo. Porque muitas vezes, nós podemos querer utilizar o nosso modelo do SketchUp assim, sem renderizar. E por isso, a gente precisa fazer a limpeza dessas linhas que ficaram entre os elementos. Existe um truque para que a gente consiga fazer a limpeza dessas linhas que ficam aparentes aqui. Nós precisamos entrar em um desses elementos, por exemplo, aqui nas vigas, clicar nesse grupo dessas vigas e aí entrar aqui com a ferramenta borracha. E com essa ferramenta borracha, nós teclamos no nosso teclado em Shift. E aí, a gente consegue apagar uma linha sem apagar, na verdade, essa linha. O que aconteceu? Eu apaguei duas linhas aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na parede. Se eu apertar essa ferramenta borracha e apagar uma linha realmente, eu vou deletar a face inteira. Então, como não é isso que eu quero, eu quero só ocultar essa linha. Então, por isso, eu aperto o Shift e aí, quando eu aperto nessa linha, eu não deleto a face inteira, eu não deleto a linha, eu só oculto ela. E o que aconteceu? Se eu faço isso na parede, faço isso na viga, eu sumo com essas linhas aqui. Só que para isso, eu preciso entrar em cada elemento, eu preciso entrar em cada grupo e fazer essa ação para que eu consiga apagar, ocultar essas linhas aqui. Vamos testar de novo, utilizando aqui as linhas dos pilares e as linhas das paredes. Então, eu entro no pilar, aí eu entro na ferramenta borracha, aperto o Shift e aperto na linha. Aqui em cima, já apagou. Na verdade, já ocultou essas linhas que eu selecionei, mas como eu ainda tenho essas linhas aqui na parede, então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Ferramenta borracha e aí eu consigo apagar essa linha sem necessariamente apagar, ocultar essa linha. A mesma coisa nessa parede aqui. E aí, eu consigo fazer a limpeza dessa parede. Agora, eu fiz isso nas paredes, eu preciso fazer isso nas vigas, aqui em cima e embaixo, e aí eu tenho que voltar. E assim eu vou fazendo, eu vou indo e voltando no meu desenho para conseguir visualizar onde está faltando fazer essa limpeza. Eu tenho que entrar em cada grupo desses para conseguir fazer. A mesma coisa no baldrama aqui. Eu preciso entrar nessa linha, eu preciso entrar no pilar e apagar essa linha aqui. Eu preciso entrar nas paredes, e aí ocultar essa linha. Na outra parede, a mesma coisa. E aí, ocultar essa linha. Assim, eu consigo fazer a limpeza de todo um lado do meu desenho. Depois que nós terminamos de fazer a nossa limpeza, nós podemos criar um jardim, podemos criar essas entradas aqui da nossa residência, colocar uma imagem de fundo, e aí a gente começa a preparar o nosso projeto para trabalhar com a apresentação final dele, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Nessa aula, nós vemos como fazer a limpeza do nosso modelo. É um truque bem simples, é um truque fácil de se fazer, é só utilizar o comando apagar, o comando borracha, com o shift selecionado. Então, eu espero vocês para uma próxima aula. Um abraço e até mais!